Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu sei que é a força do imã e eu sou medalha Você dançando opera meu emocional Só de pensar nesse um pós e me explode o meu Já tô ficando encantado mais que o normal Confunde o sentimento, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero restringar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrebentar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu vítima Você pra minha boca, seus lugares favoritos Facilho, facilho, bem devagarinho Vou te ver grande, pouquinho em pouquinho Você me beija com essa beleza Sei que é maluco, só delicadeza Facilho, facilho, bem devagarinho Vou te ver grande, pouquinho em pouquinho Com você é montura, quebra a cabeça De montar, só ver o que tem na peça Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você é a função do clima e eu sou metal Você dança na pera, meu emocional Só desvisa de estupas e me explode em peito Já tô ficando encantado mais que o normal Confunde o sentimento, tô passando Se não for devagar, não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar o seu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu ritmo Você não for devagar Seus lugares favoritos Você tem um passinho, um passinho Estou bem devagarinho Estou entregando pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Você tem um corte pê Você tem um passinho, bem devagarinho Estou entregando pouquinho em pouquinho Com você é montura, quebra a cabeça De montar, só ver o que tem na peça Segure! Segure o pós-pues, homilho, homilho Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu íntimo Você pra mim, minha boca, seus lugares favoritos Assim, assim, bem devagarinho, vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija, com essa beleza, cheiro e malice Assim, assim, bem devagarinho, vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é loucura, nunca é brincadeira, só eu que tenho a peça Brancadão, tua rocha Olha, mamãe Bora mais uma na pegada, no sucesso, bora Oh, mulher mau Você morava no meu coração, e o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração, mulher malvalha, sem vergonha Você foi despejada do meu coração, mulher malvalha, sem vergonha Você foi despejada do meu coração, mulher malvalha, sem vergonha Você foi na minha vida a pior inquilina Você foi na minha vida a pior inquilina Eu tô na vida de seu perigo Já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro Já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Solta a gente no gado, solta a gente no gado Levando as menininhas pra fazer amor no carro Solta a gente no gado, solta a gente no gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no carro E começou a vaquejar de uma disputa ansiada Gago, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, ator Até a mulherada entra na competição E quem derruba a boca, vem a ver coração Começou a vaquejar de uma disputa ansiada Gago, cavale, vaqueiro, vaqueiro, ator Até a mulherada entra na competição E quem derruba a boca, vem a ver coração Solta a gente no gado, solta a gente no gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no carro Solta a gente no gado, solta a gente no gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no carro Solta a gente no gado, solta a gente no gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no carro Solta a gente no gado, solta a gente no gado Banqueirinha pra fazer o meu carro É bom demais, é bom demais Bora Júnior, fora do ré Empresa Alô seu Pedro, alô Renato E começou uma vaguejada, deu uma disputa acirrada Gado, cavalei, vaqueiro, vaqueiro, cavalei Até que a mulherada entra na competição, bora Renato, bora Começou uma vaguejada, deu uma disputa acirrada Filmo Empresário, Filmo Empresário Solta o G no gado, solta o G no gado Levando as vaguejinhas pra fazer o meu carro Solta o G no gado, bora tá Olha, solta o G no gado, solta o G no gado Levando as vaguejinhas pra fazer o meu carro Solta o G no gado, solta o G no gado Levando as vaguejinhas pra fazer o meu carro Galera do Caju aí, limpezo O aniversário é do Carlinho Mas a festa é nossa Olha o balão Vou te chamar no peito, vou te levar no gol Ei! Você é minha delícia, vou ser um bebichão Me chama de bebê, vou te pegar no gol Você é minha delícia, vou ser um bebichão Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem nome Tentei fazer de tudo, mas ela não me dá bom E tá mulher difícil, complicada, se não dá Querê, ela não quer e não deixa ninguém ficar Me chama de bebê, vou ser um bebichão Me chama de bebê, vou te pegar no gol Você é minha delícia, vou ser um bebichão Alô, Aristide Rodrigues, meu irmão Te chama de bebê, vou te pegar no gol Você é minha delícia, vou ser um bebichão Me chama de bebê, vou te pegar no gol Você é minha delícia, vou ser um bebichão Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem nome Tentei fazer de tudo, mas ela não me dá bom Tá mulher difícil, complicada, se não dá Querê, ela não quer e não deixa ninguém ficar Me chama de bebê, vou te pegar no gol Você é minha delícia, vou ser um bebichão Me chama de bebê, vou ser um bebichão Você é minha delícia, vou ser um bebichão Você é minha delícia, vou ser um bebichão Você é minha delícia, você é minha delícia, vou ser um bebichão Música E começou a maquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem te ver É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em ti ter Já até já dei cantada em quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui na danceta acho que beber O自己 O cajupeiro não dá cor, porque não dá nem mão Eu sem você não dá não Vaqueiros e cavalo não derruba o boluchão Eu sem você não dá não O cajupeiro não dá cor, porque não dá nem mão Eu sem você não dá não Vaqueiros e cavalo não derruba o boluchão Eu sem você não dá não E começou a maquejada em uma disputança E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em que eu já até andei cantando Inclusive toda mulherada Procurei novo amor Aqui nada não acerta, os que lhe vemos é Por quem falou Mas é bom O cajupeiro não dá cor, porque não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiros em cavalo não derruba o bolo do chão Eu sem você não dá não E cajupeiro não dá cor, porque não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiros em cavalo, a lupa minha lupa minha Bora mais um Eu que é dia da briga se a gente não se vê Explico, mas você não confia Não toque em mim, não olha pra mim O nosso amor dá como é pra você Meu coração não é tapete pra você pisar Tentar enrolar, minha decisão não tem tomada, eu não vou mudar Tô deixando pra lá, aí a sua liberdade pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se for preciso, beija na boca Tira a roupa, que eu não volto atrás, não volto atrás Vai, perde o seu tempo, segue o seu caminho Aqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação que eu já perdi demais A música é minha, tá resistendo Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Agora estou O refrão é bem facinho Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrendo demais com essa paixão Não sei o que faço, mas pra viver Com essa saudade longe de você A gente falava em casamento Você me fez, até juramento Cometeu que nunca ia me deixar Que pra sempre ia me amar Você estava Medindo, me iludindo, me iludindo Sem razão Porque você fez isso comigo Machucou o meu coração Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrendo demais com essa paixão Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, depois me abandonou Agora estou na solidão Sofrendo demais com essa paixão Não sei o que faço, mas pra viver Com essa saudade longe de você A gente falava em casamento Você me fez, até juramento Prometeu que nunca ia me deixar Que pra sempre ia me amar Você estava Mentindo, me iludindo Me iludindo, sem razão Porque você fez isso comigo Ô mulher morrada Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Chiquinho, canta aí, vai Você me iludiu, me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrendo demais com essa paixão É amor demais Bora lindor, Valdo Bora réu, bora réu Há muito tempo eu quero você E tendo inveja do seu namorado Aquele palhaço Não soube te dar amor O que eu faço pra te convencer Te dei a prova de que ainda te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa a beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou casa e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo com seu nome Só no ar com a bebida Te dou o céu para voar Uma casa a beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou casa e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo com seu nome Só no ar com a bebida É paixão demais Alô, Romilson, tu é moral, bicho O que eu faço pra te convencer O que eu faço pra te convencer A prova de que ainda te ama É só dizer E agora Te dou o céu para voar Uma casa a beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou casa e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo com seu nome Só no ar com a bebida Te dou o céu para voar Uma casa a beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou casa e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo com seu nome Só no ar com a bebida Abração, meu amigo Cicatriz Alô, cicatriz É pra divulgar, pra divulgar Vamos embora, paixão Bora DJ, bora DJ DJ Pudim Gonzaguinha Produções Filma do DJ Pudim Filma do DJ Pudim O moral Bora, chiquinho Ela agacha meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Doido raparinha Doido raparinha Não anda a mata Mas parece uma bandida Tô pistoleira Ela é da vida Ela agacha meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Doido 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 raparinha Não anda a mata Mas parece uma bandida Tô pistoleira Ela é bandida Você no lado Eu fui atender no banheiro Isso é coisa de raparinha Mas se você des Depois de me pedir dinheiro E passa o dia no salão Só alisando os cabelos Ela agacha meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Doido raparinha Doido raparinha Não anda a mata Mas parece uma bandida Tô pistoleira Ela é bandida Ela agacha meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Eu sou doido 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 raparinha Não anda a mata Mas parece uma bandida É pistoleira Ela é bandida Tome forró Alô meu amigo Marcos Rapaz tua mãe tá aí Eu tô vendo agora Abração minha amiga Tô vivendo aí agora E aí Como cê tá Tá conseguindo dormir Sei Sei que tá cedo Tá te ligado E chorou Não conseguindo Sanda Eu no meu bem E eu no meu virgem Banca o forte É meu forte Pra da sorte Eu não sei mentir Deixa eu te falar Desculpa incomodar Sei que cê gosta De dormir até mais tarde Até tentei te esquecer Mas tentar É um jeito mais injusto Que eu tenho de lembrar Se deu saudade É um sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete assim Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve Se deu saudade É um sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete assim Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve E aí Como se tá Tá conseguindo Dormir Sei que tá cedo Pra te ligar E juro Não conseguindo É que saudade Bateu Eu no meu bem E eu usei mentir Banca o forte Não importa Com sorte Eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpa incomodar Sei que cê gosta De dormir até mais tarde Até tentei De esquecer Mas tentar É um jeito mais injusto Que eu tenho De lembrar Se deu saudade É a prova É um sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve Se deu saudade É a prova É um sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve E a gente se envolve Se deu saudade Se deu saudade É a prova É um sinal Que valeu a pena Mais uma vez Mais uma vez Se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve É só me voar Bora mais um E a gente se envolve Meu nome é um lugar De sempre Eu mando o teu danço Tentando não lembrar Da gente Mas não sai da minha mente O teu jeito O teu sorriso E o teu beijo Mas não sai da minha mente Mas não sai da minha mente Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Bota o seu dedo Os ars e garra O jeito que eu quero Eu tô andando agora O das lhe buscar Pra reconciliar Pra gente a paz e vá Naquele mesmo bar Bora, Renato Aqui estou No mesmo lugar de sempre Eu mando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro Que eu fiz E o teu beijo Nas lembranças Da gente Fazendo amor Bora Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Pode ser Deus, é, se quer Bora, tá, tá, bora, tá, tá Eu tô andando agora O das lhe buscar O das lhe buscar É reconciliar Pra gente a paz e vá Naquele mesmo bar Do que nunca Tiver, tá, tá, bora, tá A, tira, tira, tira мин Bora mais um ano, pegada no sucesso Oh, 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 oh Vamos lá pra dois homens Olha o chefe do fim de semana No começo desvanteiro, a galera vem descendo Pro caminhão do play Meu caminhão é top, tem banheira, deixa um ver Com a teta esfalada e fui roubar os queijos Meu caminhão é top, tem banheira, deixa um ver Com a teta esfalada e fui roubar os queijos Eu fiz uma bombarde no meu caminhão Essa é o alentisão, essa é o alentisão Depois que colgado na bombelição Vou passar a noite dentro do meu caminhão Eu fiz uma bombarde no meu caminhão Essa é o alentisão, essa é o alentisão Depois que copo o gato na bombazão Vou passar a noite dentro do meu caminhão Ela é muito velha, velha, velha É muito beija, beija As mina vem tomando banho de cerveja Barrado pra mim, começa o desmantel Não se doa, tapando na balada do Joaquim É muito velha, velha, é muito beija, beija As mina vem tomando banho de cerveja Barrado pra mim, começa o desmantel Não se doa, tapando na balada do Joaquim Não me forró Barrado pra mim, começa o desmantel A galera vem descendo pro caminhão do Joaquim Eu caminhão é top, tem banheira, deixa o ver Tá matando seu nome, fogo dá um esquim Eu caminhão é top, tem banheira, deixa o ver Eu fiz uma bombarde no meu caminhão Essa bundzão, essa bundzão Depois que corrugado na competição Vou passar a noite dentro do meu caminhão Eu fiz uma bombarde no meu caminhão Essa bundzão, essa bundzão Depois que corrugado na competição Vou passar a noite dentro do meu caminhão Olha que é muito pegateira, que é muito pegateira As mina me tomando, banhando cerveja Carra do caminhão, começo desvanteiro Bola Paulo, Bola Paulo, Bola Paulo Na balada do rock Só no peneirado Costura, menino Carra do arroz Rocha, mamãe Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Olha que eu quis falar O médico ouvir Aumentei o médico, o som tá gigante Coloquei um leve iluminação Vou girar no meu paredão Não vem pregozado, mais a carretinha Eu levo a cachaça e chamo as novinhas Vem pregozado, mais a carretinha Eu levo a cachaça e chamo as novinhas Ouço o som baixo na casa de volta E bota no trinta Bota no trinta, que os falantes de bata A janela trinca Bota no trinta Bota no trinta, que os falantes de bata A janela trinca Eu disse, bota, vai Bota no trinta, que os falantes de bata A janela trinca Bota no trinta, júnior Eu errei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu errei o meu paredão Pra fazer a manutenção Olha que eu coloquei um leque Vai! Eu coloquei um leque de iluminação O ouro girando no meu paredão Vem pregoizado, traz a carretinha Eu levo a cachaça e chamo a novinha Vem pregoizado, traz a carretinha Eu levo a cachaça e chamo a novinha Eu bolso só embaixo na casa de bom 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 E bota no trinco, bota no trinco Sua ala de pata já não é uma trinca Bota no trinco, bota no trinco Sua ala de pata já não é uma trinca Bota no trinco, bota no trinco Sua ala de pata já não é uma trinca Bota no trinco, bota no trinco Sua ala de pata já não é uma trinca Olha o balaço Bora mais uma na pegada, no balanço, vem, vem, vem Bora, junho! Olha a madeira, rola meu carro, enrolei o paredão Separei meus cavalos, tô de milhão razão Peguei a minha cela, esporá-lo, deixei pó Coloquei os cavalos, em cima do rebote Acobrei a bebida, convidei na mulherada Chegou vindo semana, vou partir pra maquejada Bora! Me dá maquejada pro bar Tupa para um motel, na manhã, não sou barrasco A cama, sou cruel, o whisky, red, pu e o to cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do banqueiro e da vaquejada pro bar Tupa para um motel, na manhã, não sou barrasco A cama, sou cruel, o whisky, red, pu e o to cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do banqueiro Caralho, tua rocha Olha a bandeira, vai meu carro, eu vou ler o paredão Separei meus cavalos, tô de milhão razão Peguei a minha cela, esporá-lo, deixei pó Coloquei os cavalos, em cima do rebote Acobrei a bebida, convidei na mulherada Chegou o fim de semana, vou partir pra banqueira A banqueira dá pro bar Tupa para um motel, na manhã, não sou barrasco A cama, sou cruel, o whisky, red, pu e o to cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do banqueiro A banqueira dá pro bar Tupa para um motel, na manhã, não sou barrasco A cama, sou cruel, o whisky, red, pu e o to cheio de dinheiro Bora, Carlinho, na balada do banqueiro Bora, mais um ano, pega Bora dançar, meu povo Segura seu pé, segura seu pé Bora dançar, meu povo Cadê você, que ninguém viu Desapareceu, nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Um cara safado que te fez sofrer Cadê você, onde se escondiu Porque sua missão, ele te mereceu Insiste em ficar em cima desse mundo Piscando a montança que não tem muito Deixa esse cara de lá Fazer apenas escolher o cara errada Sofre no prazer por causar do seu bazar Porque adianta chorar, beber, derramar Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amigo, aumenta o som E bota uma mão na boca Na música, o diretor, tipo a troca Passar a luz pra beijar na boca Aproveitar na noite, fica louca E bota uma mão na boca Na música, o diretor, tipo a troca Passar a luz pra beijar na boca Aproveitar na noite, fica louca Se ele fica louca Louca, louca Chora no palco, uma troca Louca, louca Cadê você? Ninguém me viu Desapareceu Do nada se humil Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te vê sofrer Tá de você Não desespandei Porque as unhas de ser ele primeiro nasceu Assistei, fica em cima desse muro Esquando a mudança que não tem futuro Deixa esse cara de lá Você apenas escolheu o cara errada Sofre no prazer por causar do seu bazar Não adianta chorar, beber, derramar Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, beca no meio do som E bota o amor na boca Na música, o diretor, tipo a troca Passar a luz pra beijar na boca Aproveitar na noite, fica louca E bota o amor na boca Na música, o diretor, tipo a troca Passar a luz pra beijar na boca Aproveitar na noite, fica louca Esquece ele Fica louca, louca, louca Chora no quarto, patroa Louca, louca Esquece ele Fica louca, louca, louca Chora no quarto, patroa Louca, louca Para mais um Bora daqui, bora daqui Bora daqui, bora daqui É o novo rite do verão, pra gerar um curtir Ela joga o bubu pro ar, não dá pra resistir Não tenta apagar de santinha, que o clima tá bom Vai, mexe, mexe, só Mostrando o seu dom, eu vou de pôr um DJ de ciróxia Xandó, olha as novinha dançando em cima do sol Eu vou de pôr um DJ de ciróxia Xandó, olha as novinha dançando em cima do sol Eu vou mandar o grau e bater Eu quero o rei geral mexer Eu vou mandar o grau e bater Eu quero o rei geral mexer É o novo rite do verão, pra gerar um curtir Ela joga o bubu pro ar, não dá pra resistir Não tenta apagar de santinha, que o clima tá bom Vai descer, sobe, empina, mostrando o seu dom Eu vou de pôr um DJ de ciróxia Xandó, olha as novinha dançando em cima do sol Eu vou de pôr um DJ de ciróxia Eu vou de pôr um DJ de ciróxia Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor, vou te dar só amor, só amor E fala pro papai o que você quer É, é, é amor, vou te dar só amor, só amor Cheguei casada, cheguei casada Cheguei casada, velada, na cama de camisola Quem vou mandar é você Eu sou solteiro e mais nada Vou mandar nessa parada Vou rodinho, rodinho, ei, 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 ei Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor, vou te dar só amor, só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor, vou te dar só amor, só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor, vou te dar só amor, só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor, vou te dar só amor, só amor Fala pro papai o que você quer É, é, é amor, vou te dar só amor, só amor E fala pro Renato o que você quer, é, é, é amor Vou te dar só amor, só amor Menina, quando eu lhe vi, vem que doido de paixão Menina, quando eu lhe vi, vem que doido de paixão Uma vez se rebolar e me deixar doidão Uma vez se rebolar e me deixar doidão Rebola, 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 rebola Rebola mais, rebola, rebola, rebola Como é espaço, rebola, rebola, rebola Rebola mais, rebola, rebola, rebola Como é espaço Menina, quando eu me fiz Fiquei doido de paixão Menina, quando eu te vi Fiquei doido de paixão Vamos se rebolar, vem me deixar no dom Vamos se rebolar E me deixar não rebolar, 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 rebolar Rebola mais, rebola, rebola, rebola Vamos me desprezo, rebola, rebola, rebola Rebola mais, rebola, 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 rebola Bora voltar É o segurança É o segurança É o segurança Rebola mais Rebola, 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 rebola Ficando complicado demais Não dá pra esconder Com nossa muda aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Ficando complicado demais Não dá pra esconder Com nossa muda aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o pobre não é seu marido Que está tentando De anos fracar Eu já fiquei sabendo Que nada a dizer Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu lhe posso tirar a anjinha Eu chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu lhe posso tirar a anjinha Eu chupo você todinha E você gostou E vamos embora amor Deixa esse cara por favor Bora E vamos embora amor Deixa esse mala por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Nossa puta aumentando Já estou te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Nossa puta aumentando Já estou te amando, eu quero só você Mas eu tô aprendendo seu marido Que a gente tá tentando de lhe nos fragar Eu já fiquei sabendo Que nada, mas é que vai me matar Imagina, sei, mas O que eu passo contigo quando eu faço a minha Eu lhe passo de lhe nojinha Eu choco você contigo, você gostou Imagina, sei, se eu penso O que eu passo contigo quando eu faço a minha Eu lhe passo de lhe nojinha Eu choco você contigo, você gostou E vamos embora, amor Deixe esse cara, por favor E vamos embora, amor Deixe esse cara, por favor E vamos embora, amor Deixe esse cara, por favor E vamos embora, amor Deixe esse cara, por favor Música Alô Paulinha Vamos simbó Oi gente Ainda bem o nosso Gostaria de todo dia Música Você me falava Que me amava Que era pra sempre Esse nosso amor Eu acreditava Nas suas palavras Mas você mentiu E me enganou Coração magoado Amor não foi amar Sofri todo dia Porque vou enganar Não sei mais o que faço Te esqueceram não consigo Amei demais você E não fui correspondido Coração magoado Amor não foi amar Sofri todo dia Porque vou enganar Não sei mais o que faço Só esqueceram não consigo Amei demais você E não fui como respondido Você me falava Que me amava E era pra sempre E era pra sempre Esse nosso amor Eu acreditava Não sei mais o que faço Amor não foi amar Amor não foi amar Sofri todo dia Não sei mais o que faço Esqueceram não consigo Amei demais você E não fui mais por ti Bora mais um ano A pegada A pedido Reino Sábado Bora meu povo E começou a maquejada E uma galera acompanhada E eu aqui sem te ver É quase madrugada E eu ainda não tenho nada Só é me saudade E eu já vejo a maquejada E quase toda mulher Eu acordei no meu amor Aqui na dança É com os que viveu E não é pouco E vai Mas amor Cajumbeiro não dá pouco Porque não dá limão Eu sem você não dá Pagueiro sem cartão Não é rumo no panchão Eu sem você não dá E Cajumbeiro não dá pouco Porque não dá limão Eu sem você não dá Não é rumo no panchão Porque não dá limão Eu sem você não dá E começou a maquejada E eu aqui sem te ver É quase madrugada E ainda não tem que ir Só é me saudade E eu já vejo a maquejada E quase toda mulher Eu acordei no novo amor Aqui na dança Só que você não dá Qual é a maquejada Cajumbeiro não dá pouco Porque não dá limão Eu sem você não dá Paqueiro sem cartão Não é rumo no panchão Eu sem você não dá Bora, Ruminho, bora dançar, Ruminho Bora, mais um, bora, pega aqui E quem me vê dançando assim, com mão pra prender e girar Eu tô limpando você da minha vida, eu tô limpando você da minha vida E quem me vê dançando assim, com mão pra prender e girar Eu tô limpando você da minha vida, eu tô limpando você da minha vida Aventa aí pra você te avisar, o mundo gira Palmas pra volta que eu vou mudar, palmas pra volta que eu vou mudar Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era um lindice e beijo, o jogo Mas você ainda sobreviveu em mente, por isso comprei um pano, beijão e merda e girar Pra repetir, diz a você pra sempre E quem me vê dançando assim, com mão pra prender e girar Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida E quem me vê dançando assim, com mão pra prender e girar Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Aventa aí pra você te avisar, o mundo gira Palmas pra volta que eu vou mudar, palmas pra volta que eu vou mudar Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era um lindice e beijo, o jogo Mas você ainda sobreviveu em mente, por isso comprei um pano, beijo e me chamele Pra repetir, diz a você pra sempre E quem me vê dançando assim, com mão pra prender e girar Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida E quem me vê dançando assim, com mão pra prender e girar Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida E quem me vê dançando assim, com mão pra prender e girar Eu tô limpando você da minha vida Segure Vieram falar que você já tava cantando, por aí ficando Toda noite, a noite, quando terminamos e você me deu a pena Eu tava bebendo, não teve respeito por mim Sei que sua intenção agora é querer tirar um A sangue tá no cima e eu tô no bar Querendo dar a minha palma de cor do otário Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existe Bora mais um ano, pegada, regressar Eu sei que você não fez me fazer chorar Sua felicidade Agora vou morar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Pode descompassar uma arte Eu sei que você não fez me fazer chorar Sua felicidade Sua felicidade está em outro rapaz Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Ele grita seu nome de noite e de dia Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome de noite e de dia Ele grita seu nome de noite e de dia Ele grita seu nome de noite e de dia Um dia você vai me procurar E dar uma mensagem no seu celular Dizendo que ele está sentindo a minha falta E hoje está se aprendendo só por minha casa Aí você vai ver minha felicidade Na hora que eu disser Um dia se eu te amei que eu faço tempo Eu devinei Você vai vir com você Agora eu me papar Tô com a galera E você em casa Ligando, chorando, pedindo pra rodar Sem ninguém pra amar Você vai vir com você Agora eu convido, chorando, chorando, chorando Beijando na boca E você me ligando Pedindo pra rodar Sem ninguém pra amar Bora, 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 bora Um dia você vai me procurar Cantar uma mensagem no seu celular Dizendo que ele está sentindo a minha falta E hoje está se aprendendo só por minha falta Aí você vai ver minha felicidade Na hora que eu disser Perder Um dia se eu te amei Mas tem Eu dei e me lembro Antes eu levia por você Agora eu me papar Tô com a galera E você em casa Ligando, chorando, pedindo pra rodar Sem ninguém pra amar Antes eu bebi por você Agora eu tô rindo, louca Curtindo, afrontando Beijando na boca E você me ligando Pedindo pra rodar Sem ninguém pra amar Tchau, tchau Agora arrochava a mão de grande na lupa e no jantara Hoje eu quero um dia de sossego, quero mais Sentir o cheiro da rua que nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, agora sim de trabalho Pegaram o mesmo ônibus e pra casa descançar Mas todo fim de dar, a galera me aciona Era pra tomar, mas de novo deu em zona Olha que a luz vai piscando, o Romildo vai dançando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhando aqui, hoje é sofá A luz vai piscando e o círculo vai cantando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhando aí, hoje é sofá Hoje eu quero um dia de sossego, quero mais Sentir o cheiro da rua que nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, agora sim de trabalho Pegaram o mesmo ônibus e pra casa descançar Mas todo fim de dar, a galera me aciona Era pra tomar, mas de novo deu em zona Olha que a luz tá piscando e o Júnior vai dançando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é sofá E que eu quero um dia de sossego, quero mais A luz tá piscando e o círculo vai cantando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é sofá Mulher tem que ser bonita Arruma-se pra gostar Será agora como areia Não tem nada sem coroa Com filas e riqueza Chega não a bebida da estrada Diga-se, mas sou mulher A reditia quer nãoa É nada, é nada O baixo tá quebrando Pode colocar o ajuste Clô tá quebrando É nada, é nada É nada, é nada Beijo em quando eu sou ditado Com a palha desse amor doce Segure-se o mar no rio Que meus toro andam sozinha e briguei Vou pegar meu irmão Continuo no amor Parabéns! 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 Bora agitar meu povo Corro na rosa Poxa, pau De rei cuspi, de rei cuspi Rei cuspi, rei cuspi Por favor não desiluda Se você não me perca Rei cuspi, rei cuspi Rei cuspi, rei cuspi Rei cuspi, rei cuspi Re La Luba Re Ba Ba Re La La Luba Re Ba Pa Re Luba Vai Re El Cuspecto Re El Cuspecto Vem cuspeito, vem cuspeito, vem cuspeito e rei Vem cuspeito, vem cuspeito Vem cuspeito, vem cuspeito As unidas que não te pegam, por favor não desiludam Se você não me tenta agora vira e rei Vem capu de rei Vem capu da rei com a mão Vem capu de rei, capu de rei Vem, vai Vem capu da rei com a mão Vem capu da rei com a mão Vem capu da rei Vem cuspeito, vem cuspeito 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 As unidas que não te pegam, por favor não desiludam Se você não me tenta agora vira e rei Vem capu da rei com a mão Vem capu da rei com a mão Vem capu de rei com a mão Vem cuspeito, vem cuspeito, vem cuspeito Vem cuspeito, vem cuspeito, vem cuspeito Vem cuspeito, vem cuspeito Mais um amor Bora junto Depois dessa Segunda-feira vou pro bar Essa feira vou também Bebé, 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 bebé Pá-pé pra comemorar Que já não tem pra ninguém Segunda-feira vou pro bar Tejafeira vou também Bebé, 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 bebé Pra comemorar Que já não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Sexta-feira vem, fim de semana vem Na balada sou parceiro, leva o meu arendo Já que você vestiu, eu ia ficar sem Com ninguém, com ninguém Chapado de mulher, bora, rapaz Eu sou o cara, pode, pode levar Na semana inteira eu caio na bala do céu Eu amo em cancha, camarada Segunda-feira vou no bar, dessa-feira vou na mesa Bebe, 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 bebe Segunda-feira vou no bar, dessa-feira vou na mesa Bebe, 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 bebe Pra comemorar, cantando bem Bebe, 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 bebe Sexta-feira vem, fim de semana vem Na balada sou parceiro, leva o meu arendo Já que você vestiu, eu ia ficar sem Com ninguém, com ninguém Chapado de mulher, curtindo o amém Sou o cara, não é bom, não é bom, não é bom, de levar A semana inteira eu caio na bala do céu Eu bato e fecho o cabaré Segunda-feira vou no bar, dessa-feira vou também Bebe, 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 bebe Quartei pra comemorar, que ainda não tem caminho Bebe, 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 bebe Amor Paulinho E quem gostou faz barulho